Nós que fazemos a TV Web Caetéis estamos aqui hoje nesse local onde funciona o programa Pernambuco no Batente para mostrar o trabalho que várias costureiras estão realizando. Nesse momento elas estão confeccionando por dia mais de 300 máscaras e ao todo já foram confeccionadas 2 mil máscaras. Essas máscaras serão distribuídas para a população aqui do município de Caetéis. Eu conversei com o secretário de assistência social desse município, Neguinho, que trouxe mais detalhes com relação a esse trabalho. Foi uma parceria com a Secretaria de Saúde para a gente suprir a demanda do hospital. Diante da necessidade de o consumo que tinha aumentado, veio a ideia de a gente chamar o pessoal do Pernambuco no Batente para confeccionar para suprir a demanda do hospital. Depois veio a necessidade de a gente suprir a demanda dos nossos funcionários. Depois surgiu a recomendação do Ministério da Saúde que toda a população deveria usar máscara porque seria uma barreira interessante para combater o Covid. Então, depois de suprir a demanda do hospital e da Secretaria de Saúde e a demanda das demais secretarias, a gente começou a confeccionar para distribuir para a população. Como a gente começou a distribuir nas secretarias, as pessoas começaram a saber que na Secretaria de Assistência Social e de Saúde estavam distribuindo máscaras. Então, elas começaram a nos procurar. Quando começou o pagamento do Bolsa Família, agora no mês de abril, aí a gente viu nos lugares onde tinha mais aglomeração e começamos a distribuir nesses lugares. Então, aí a gente procurou a Lotérica, o Banco do Brasil que começou a pagar os aposentados, o Bradesco também e um ponto lá no mercado de Antônio Malaquias. E quando nós suprimos esses quatro locais diariamente, principalmente pela manhã, onde dá o maior número de pessoas, a gente começou a distribuir pelas praças hoje também. E a população tem aceitado e tem usado. Então, para a gente é muito interessante saber que a população de Caetés está preocupada e está tomando algumas precauções com relação ao combate ao Covid. Aquilo que é consumido pela saúde é comprado pela saúde. E aquilo que é para distribuir para a população, aí a gente faz a compra pela Secretaria de Assistência Social com o apoio da Prefeitura Municipal, que a gente paga com recurso próprio. Também conversamos com a Ângela Santos, ela que trouxe várias informações importantes a respeito desse trabalho. Duas mil máscaras confeccionadas por dia. A meta é 300 máscaras, confeccionar 300 máscaras. Em média, seis pessoas trabalhando. Vai chegar mais uma para completar essa equipe e para melhorar o andamento da confecção das máscaras. E tem em média também umas dez máquinas funcionando. Através do projeto Pernambuco no Batente, que foi onde a gente fez o curso da Prefeitura, parceria com o Senai. Até então, estamos aqui confeccionando essas máscaras de 8 horas da manhã até 5 da tarde, de segunda a sexta. É muita satisfação em estar podendo ajudar ao combate desse coronavírus. E eu falo na minha palavra e na palavra das minhas colegas também. A matéria-prima vem do governo municipal, Secretaria de Saúde, Prefeito Armando Duarte. Tem colaborado imensamente para que isso vá para frente, né? E com muita dedicação e empenho. Portanto, está aí. O município de Caetés, através do Prefeito Armando Duarte, em parceria com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Assistência Social, vem fazendo o seu papel, sempre preocupado com o bem-estar de sua população. TV Web Caetés, sempre, sempre mostrando tudo para você.